Música Paz do Senhor meus irmãos Paz do Senhor meus irmãos Quantos estão alegres e felizes por estar na presença do Senhor nesta noite Quantos vieram para ouvir a voz de Jesus Cristo nesta casa Queira por bondade abrir a sua Bíblia comigo Nós queremos compartilhar algo que o Espírito Santo tem falado conosco durante esses dias Segundo a Samuel capítulo 6 versículo de número 10 diz assim E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor Para a cidade de Davi Mas Davi a fez levar a casa de Obed-edom o Geteu E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o Geteu Três meses E abençoou o Senhor a Obed-edom E toda a sua E toda a sua Amém Toma o seu assento por bondade Nós queremos Falar um pouco Conversar um pouco com vocês É sobre Deixando Deus Ser influência Na minha casa Será que você pode repetir esse tema comigo? Deixando Deus Não, assim é para quem Só tomou aquele cafezinho ralo Mas para quem tomou o café Que o pastor Zancan tomou Que eu sei que ele toma um café abençoado Dá para ser melhor Diga assim Deixando Deus Ser influência Na minha casa Irmão Se você deixar Deus Ser a maior influência Da tua casa Não precisa se preocupar Com mais nada Vai dar tudo certo Amém? Glória a Deus Meus amados irmãos Olhando Eu quero ganhar tempo E ser bem objetivo Nesta noite Mas Olhando aqui Para a história Deste homem Obed-edom A sua casa Eu posso Olhando para a palavra Entender Que É uma casa comum Obed-edom Ele é um Ser humano comum Assim como eu E como você Obed-edom É este homem comum Que carrega consigo Algumas dificuldades Como por exemplo Ser Edomita Um povo de linhagem Não tão bem visto assim Pelos judeus Eu estava Estudando E procurando Alguma coisa Porque na verdade Fala bem pouco De Obed-edom Na palavra Mas Alguns historiadores Alegam até Que o nome De Obed-edom Significa Servo Que é o mesmo Que escravo Edom Denota Que ele era Descendente Dos Edomitas Que eram Descendentes De Esaú Não bastasse isso Ele era Geteu E aí você conhece A história Ou seja Ele era Digate A terra De um dos Maiores inimigos De Israel Golias Tudo isso Fazia com que Obed-edom Fosse rejeitado Pela sociedade De sua época Esta Era a realidade Deste personagem Que eu quero ministrar Nesta noite Esta era a realidade Deste homem Por nome de Obed-edom Antes De ele receber A maior Oportunidade Da sua vida Eu louvo a Deus Porque o nosso Deus Ele é um Deus De oportunidades Quantos acreditam Que Deus É o Deus É o Deus De oportunidades E Obed-edom Ele até então Ele era este camarada Meio deixado de lado Até então Obed-edom Ele não tinha Aquelas amizades Aqueles amigos Que talvez Alguns de nós Tenhamos Que todo domingo Convida você Para comer churrasco Na casa dele Que paga um café Na panificadora Na padaria Para você Mas Obed-edom Ele era então Meio rejeitado Pela sociedade Esta era a sua Realidade Era isso Que ele vivia Todos os dias Porém Até o dia Que ele recebe A maior oportunidade Da sua vida Como é bom Estar na presença Do Senhor Meus irmãos Porque quando você Vem para 12 dias De adoração Assim como você está Com este propósito No teu coração O céu está te dando Esta oportunidade De hoje E a oportunidade A gente não pode Deixar passar E que bom Que você aproveitou E veio para adorar O Senhor Jesus Aqui nesta noite Mas agora Eu não quero trazer Eu não quero trazer Eu não quero trazer uma mensagem Da forma como devia ser procedida Para fazer este transporte Não Eu quero somente Falar para você Que está aqui nesta noite Com este propósito Com o céu 2019 2019 Meu irmão 2019 Já passou E talvez Algumas coisas Não deram certo Para você Neste ano De 2019 Talvez Você precisou Passar por Algumas frustrações Talvez Você precisou Enfrentar Algumas decepções Neste ano De 2019 Mas eu quero dizer Para você Nesta noite Que assim como Obed Edom Ele recebeu A oportunidade De hospedar A arca De hospedar A presença De Deus Na sua casa Eu e você Também estamos Recebendo Neste início De ano Uma nova Oportunidade Uma nova Oportunidade Do que pastor De você ter Mais 12 meses E mais 11 meses E mais alguns dias Aí pela frente Para você fazer Um propósito Que agrade a Deus Um propósito De adoração Um propósito De fidelidade A Ele Porque este é o propósito Que agrada o céu Quantos estão comigo Aqui nesta noite? Bendito É o nome Santo Eu quero profetizar De zoe bem arregalado Aqui para você E eu quero dizer Para você Que veio nesta noite De adoração 2020 Eu vou profetizar Se você quiser receber Nesta noite É para você É para nós 2020 Será um ano De oportunidades Para a tua família 2020 Será um ano De oportunidades Para o teu ministério 2020 Será um ano De oportunidades Lá na empresa Que você trabalha Lá na empresa Que você administra Meu irmão 2020 Se prepara Pois a sua família Jamais Será a mesma Na presença Do Senhor Todo-Poderoso De calabra Eu estou sentindo Um negócio gostoso Do céu Aqui pastor Eu confesso Os irmãos Que eu passei O dia todo Hoje preocupado Antigamente Eu ficava mais tranquilo Mas hoje Foi o estreito Pastor Zancano Não foi fácil O negócio Eu estava de manhã Na igreja orando E o céu baixou Ali Eu sozinho Naquele João Pessoa Mas eu pude Me alegrar Na presença Do Senhor Nesta manhã E eu sei Que Deus Tem uma palavra Para o teu coração Nesta casa Interessante Que o Bedeodão Ele recebe Uma oportunidade Aí Preste atenção Aqui Oportunidade Meu irmão É algo Que a gente Não pode perder Jamais A gente Não pode Deixar passar Essas coisas Na vida Da gente Oportunidade Nós precisamos Saber Que nós Não podemos Perder As oportunidades Pois Olha só Preste atenção A mesma arca Que foi Para a casa De Obedeodão O texto Vai dizer Que esta mesma arca Ela ficou 20 anos Na casa De Abinadab Porém A palavra de Deus Não registra Nada do que aconteceu Por lá Eu não sei Se aconteceu Alguma coisa Mas o fato Mas o fato É que não Se fala Nada Mas agora Obedeodão É diferente Aleluia Bendito É o nome Santo do Senhor Tem gente Que já está Entendendo o mistério Aqui nesta noite Coisa boa É a gente Saber Receber As oportunidades Que o céu Nos dá Porque quando você Sabe receber A oportunidade Que Deus coloca Na tua frente Meu irmão Daqui a pouco Tem testemunho Para você contar Daqui a pouco Você vai dizer Que a tua irmã Se reconciliou Daqui a pouco Você vai dizer Que a porta Se abriu Se você entende Esta palavra Manifeste Aqui você veio Nesta noite E olhando Para a vida De Obedeodão Olha só O que esse camarada Faz Quando ele Recebe A oportunidade Ele mudou A sua rotina Pela presença De Deus Pastor Obedeodão Ele muda A sua rotina Ele muda A sua situação Só para que? Para receber E estar atento A presença De Deus Que acaba De chegar Na casa dele No versículo No verso 10 A parte B Diz assim Mas Davi Fez levar A arca Para a casa De Obedeodão Meu irmão Que oportunidade Estava batendo Na porta Deste homem Que oportunidade Maravilhosa Agora imagine Você conviver Com algo Tão importante Lá dentro Da tua casa Imagina Você terá Algo Tão importante Assim Convivendo Com você Todos os dias Porque afinal de contas Era a arca De Deus Era a arca Que representava O tesouro Nacional De Israel Ou seja O que influenciava Uma nação Até então Agora estava Influenciando Uma casa Somente Bendito É o nome Santo Do Senhor Jesus Ei Glória a Deus Agora Esta presença De Deus Estava influenciando Esta casa Deste homem Agora tudo Seria diferente Naquele lar Agora tudo É novidade Para aquela família É isto Que a presença Do Senhor Faz conosco Quando você Recebe a presença Do Espírito Santo Meu irmão Você não consegue Ficar do mesmo jeito Talvez em 2019 Você não conseguiu Alcançar os seus objetivos Talvez você não tinha Tanta intimidade Mas eu quero profetizar Que neste ano De 2020 Você vai tirar Mais tempo Para oração Você vai ser Profeta na tua casa Como o pastor Diz Não vai precisar Levantar ninguém Lá fora Porque você Vai aproveitar As oportunidades Que o céu Está te dando Nesta noite Sabe Eu fico olhando É E aí agora Entra comigo Dentro da casa De Obed Edom Agora ele Aproveitou A oportunidade E a presença De Deus Está ali E agora Você imagina Obed E a sua família Levantando de manhã Para tomar o café Da manhã Pastor Gilson Aí levanta Está a presença De Deus Oh meu Deus Que coisa maravilhosa Meu irmão Ele sai para trabalhar E lá está a presença De Deus Ele volta para casa Lá está a presença De Deus Ele faz Tem tanta coisa boa Que acontece Quando nós sabemos Valorizar a presença De Deus Na nossa vida Talvez alguém Só sabe murmurar Porque as coisas Não acontecem Eu quero dizer para você Que em tudo Há um propósito De Deus Na tua vida Se não acontece Da forma que eu desejo Com a forma que eu sonhei Mas para mim O que mais vale É ter a presença Do Senhor Na minha vida Porque se a presença Dele estiver lá Meu irmão É garantia de sucesso Para a tua vida Ei glória Bendito é o nome Santo do Senhor A cada instante Aquela família Sabia que a presença De Deus Estava ali E o que me chama A atenção É que foi apenas Três meses Três meses Foi tempo suficiente Para mudar a história Daquela família Conviver com algo Tão extraordinário Que experiência maravilhosa Aquela família Estava vivenciando Só porque eles Souberam valorizar A presença de Deus Tem gente que não consegue Viver o sobrenatural Tem gente que não consegue Ter experiência com Deus Porque eles não sabem Valorizar o sagrado Mas por mais simples Que a gente seja Se você souber Valorizar a presença De Deus na tua vida Meu irmão Ele te usa lá no hospital Ele te usa lá na empresa Ele te usa no meio da rua E você pode até Ser taxado de doido Mas não estou nem aí Que me chamem de maluco De fanático O que importa É eu ter a presença Do Todo Poderoso Na minha vida Se você me entende Manifesta ele Nesta noite Interessante Que quando você Observa o texto Você pode observar Porque no início Ele é um camarada Totalmente desprezado Pela sociedade Só que agora Com a presença de Deus Tio priminho Com a presença de Deus É diferente Irmão Dá uma olhadinha Para trás Dá uma olhadinha Para dois anos atrás Dá uma olhadinha Para cinco Para dez anos atrás Onde é que você Estava na segunda Na segunda-feira Como esta Será que nós Estaríamos aqui Ou será que nós Estaríamos nos valados Por aí Será que a gente Já estaria em algum Boteco de Jaraguá do Sul Você sabe qual é a diferença Do passado Do presente Será do futuro É que aqui nós Estamos com a presença De Deus E lá literalmente Nós vamos viver Eternamente Com a presença Poderosa dele Antes Obede a dom Ele era talvez Desprezado Mas depois Mudou a sorte Daquele homem Foi tão grande O que a presença De Deus fez Naquela casa Foi tão lindo Foi tão extraordinário Foi tão maravilhoso O que Deus fez Na casa deste homem Que a notícia Logo se espalhou Pela região Todo mundo Ficou sabendo O que Deus Estava fazendo Naquela casa Perceba comigo No versículo De número doze Então Avisaram a Davi Dizendo Abençoou o Senhor A casa de Obede Edom E tudo quanto tem Oh meu irmão Você perdeu De dar um glória A Deus nessa noite Todo mundo Ficou sabendo O que Deus Estava fazendo Naquela casa Antes não tinha Nenhuma novidade Antes não tinha Nada de história Para contar Mas quando chegou A presença de Deus Na casa de Obede Edom As coisas mudaram Meu irmão E aonde Deus chega As coisas mudam Para melhor O que estava Influenciando Aquela família Que pastor O que estava Influenciando Aquela família O que estava Influenciando A família de Obede Edom Era a presença De Deus Que estava Naquela casa Aquele homem Olha só Eu aprendo Algo importante Aqui Porque aquele homem Ele não guardou O segredo Do seu sucesso Hoje em dia Muita gente Tem sucesso Muita gente Consegue Muitas coisas E eles guardam Para si Eles não querem Passar informação Para ninguém Mas eu e você Que somos crente Que somos lavados E remidos No sangue de Cristo Comigo e com você Não tem segredo Meu irmão A vida do crente Não tem segredo O segredo É boca no pó É oração O segredo É a presença De Deus Que vai contigo O segredo É a presença De Deus Que abre porta Onde não tem porta O segredo É que a presença De Deus É uma cura Onde a medicina Não consegue resolver Aquele homem Aquele homem Não guardou O segredo Do seu sucesso Todos sabiam Que a bênção Daquele lar Era por causa De Deus Ali Era por causa Da presença De Deus Ali Deixa eu dizer Algo para você Nesta noite Deus quer Ser a influência Na tua casa Deus quer Ser a influência Da tua vida Ei Deixe as pessoas Saber Que o teu sucesso Meu irmão Deixe os outros Saber que o teu sucesso Provém dele Deixe os outros Saber que esta capacidade Não é sua Mas vem dele Que esta inteligência Esse dom de administrar Esse dom de pregar Esse dom de cantar Não provém de você mesmo Mas vem por causa dele Vem por causa Da presença dele Ei Tudo É por ele Tudo é para ele E tudo é para a glória dele Se coloque de pé Por bondade Eu quero dizer Para você Nesta noite Se você acredita Tome posse Dessa palavra Se você acredita Tome posse A sua casa Meu irmão Ela vai virar Notícia Nesta cidade A tua casa Vai virar Notícia Nesta cidade Foi isso Que aconteceu Com a família De Obededon A casa De Obededon Até então Ninguém Dá muita importância Mas depois que a presença De Deus Passou por lá Ela se tornou Notícia Na cidade É isso que Deus Quer fazer com você Meu irmão É isso que Deus Quer fazer com o teu Ministério Ei Três meses E a sua casa Virou notícia A presença de Deus Em nossa casa Pode fazer Nossa família Se tornar relevante Queridos Relevante na cidade Relevante no bairro Onde você mora Relevante na faculdade Que você estuda Relevante na empresa Onde você trabalha Três meses A casa deste homem Virou notícia E eu quero dizer Para você Nesta noite Deus quer fazer Você E a sua família Eu vou profetizar Mais uma vez E eu termino aqui Deus quer fazer Você e a tua casa Se tornar notícia Nesta cidade Notícia de que Deus é fiel E aonde a presença Dele está Meu irmão Ei Urabacalabaxuramandarai Glória Bendito é o nome Santo do Senhor Meu irmão Diga para alguém Que está do teu lado Não troque A presença dele Por nada Não troque a presença De Deus Por outra coisa Ei jovem Não troque a presença De Deus Por cinco Dez minutos De prazer Não troque a presença De Deus Por uma balada Não troque a presença De Deus Por nenhuma coisa Porque o salmista Porque o salmista sabia disso Mais vale um dia Na tua presença Do que mil Em qualquer outra parte Eu termino aqui dizendo Você está no melhor lugar Nesta noite Você está no melhor lugar Nesta noite Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Oh aleluia Quantos creem Que Deus é o mesmo Ele não mudou Você crê que Deus não mudou? O texto sagrado Diz assim Que o pastor Josué citou Então avisaram Davi Dizendo O Senhor Abençoou a casa De Obedidon E tudo quanto tem Por amor A arca de Deus Quantos creem Que a tua casa Vai virar notícia Na tua família Ei Você viu o que está acontecendo Na casa do fulano Você viu o que está acontecendo Lá na casa do cicrano Chegou agora lá Da cidade tal Vem do norte Vem do nordeste Vem para Jaraguá do sul O que está acontecendo Naquela família A presença de Deus Será o teu diferencial Em 2020 Aleluia E nesta noite Eu quero profetizar Abençoar Orar Pela tua casa Em nome de Jesus Deus não vai precisar Mandar profeta Na sua casa A presença dele Já será suficiente Para que a sua casa Mude Para que a sua casa Vire notícia Eu não sei Quem andavam comentando Sobre a sua casa Mas eu sei De uma coisa A notícia Vai mudar No ano De 2020 Porque estes anos São proféticos Para a sua vida Esses cultos São proféticos Para a sua casa Eu quero orar Por pessoas Que crê Que estas reuniões Serão diferencial Na sua casa Nós queremos Nesta noite Abençoar a tua casa Para que você Saia daqui Sendo enviado Para dentro Da tua própria família Para você Ser a bênção Da tua casa Para que o Senhor Seja o diferencial Na tua família Eu quero convidar você A sair do seu lugar Porque nós queremos Orar por você Em nome de pastor Faz tempo Que não acontece Nada de novo Na minha casa O Espírito Santo Vai mudar isso Meu irmão Pastor Faz tempo Que os planos Que nós fazemos São frustrados Lá Eu quero profetizar Sobre a sua vida Que o Senhor Vai mudar Essa história Ele vai mudar Essa história Em nome de Jesus Oh glória Oh glória Eu sinto Deus Nesta palavra Profética Desta noite Em nome de Jesus Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problemas Que possa impedir A mão de Jesus Pra me ajudar Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol Não funcionam E a esperança Não vai Que não há problemas Que possa impedir Deus vai mudar A sua história A mão de Jesus Como mudou A história De obedecer Milagre dentro de mim Esse Deus Vem descendo o rio Pra me dar a vida Desse rio que morna Lá da cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Desse rio que morna Lá da cruz Do lado de Jesus Espírito de Deus Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Estou aqui Receba nessa noite Em nome de Jesus Autoridade Sobre a tua casa Receba autoridade Profética Sobre a tua casa Sobre a tua família Receba em nome De Jesus Autoridade Pra quebrar Maldições Que porventura Que porventura O adversário Está tentando Implantar Na tua casa Em nome de Jesus Aleluia Não será um ano De derrota Será um ano De vitória Na presença Deste Deus O ano O ano De mudanças Radicais O ano De cura O ano De estabelecer O nome Da tua família Nesta cidade Em nome De impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Só um milagre Estou aqui Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Só um milagre Estou aqui Usa-me Sou o teu milagre Em nome De Jesus Eu quero te ser Em nome De Jesus Em nome De Jesus Nós declaramos Um tempo De mudança Declaramos Um tempo De mudança De transformação Em nome De Jesus Nós declaramos Um tempo De Deus Um tempo Novo Um tempo De renovação Do espírito Impossível Um tempo De abertura De Deus Em nome De Jesus Um tempo Um tempo De mudança De propósito Amor Aleluia Aleluia A casa A casa Onde você Mora Deus Quer te estabelecer Naquele lugar O Senhor Não te trouxe Para cá Simplesmente Para você Ficar sem firmeza Mas o Senhor Mas o Senhor Está te dando Raízes Ele está te colocando Como domínio Naquele lugar Onde você está O Espírito Santo Estabelece Você Está entregando Algo Na sua mão Que ficará Fixo Contigo Estabelecido Na tua vida Algo que não Será transitório Prepara-te Para segurar Nas tuas mãos Coisas Que vão te Pertencer Urabacala Abaçandarai Você Não viverá Mais o tempo Do transitório Mas o Senhor Estará entregando Em tuas mãos Coisas Para pertencer A você E a tua casa Te diz o Senhor Nessa noite Receba isso Como profético Para a sua vida Em nome De Jesus Abraxe Quem está Do seu lado E diga Deus Vai mudar A história Da tua casa Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Oh, bendito seja o nome do Senhor Sou milagre Estou aqui Usa-me Usa-me Sou o teu milagre Usa-me Eu quero te servir Usa-me Sou a tua imagem Usa-me Oh, filho de David Oh, aleluia 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 Louvamos a Deus Louvamos a Deus Pela palavra Dessa noite Pela palavra Queridos irmãos Queridos irmãos O Senhor entrou na minha casa Trinta e quatro anos atrás Trinta e quatro anos atrás Pensa numa história Pensa numa história Difícil Família difícil Complicada Cheia de problemas O Senhor entrou na minha casa Pra mudar Irmãos Aleluia Deus não entrou na tua casa Pra deixar do mesmo jeito Aleluia Glória a Deus O Senhor já tem o desenho Da tua história pronto Nas mãos dele O que você está esperando Na mão dele Já está pronto Ele já está vendo Ele já está vendo Por sua pré-ciência A mudança radical Que haverá na sua vida Como houve na casa De Obededon Aproveite a oportunidade Que Deus está te dando Não abra a mão Não abra a mão Em nome de Jesus Sem conhecer Todo o projeto Toda a história Todo o plano Que Deus tem Pra tua vida E pra tua casa Em nome do Senhor Jesus Nós vamos voltar Pra casa Abençoados por Deus Nessa noite Guardando a palavra No nosso coração São doze dias De uma conferência espiritual De mensagens de Deus De palavras proféticas Para a glória Do nome de Jesus Pastor Manassé Estava falando Um negócio ali Pegar essas doze mensagens Desses doze dias E depois ficar meditando Nessas palavras Que serão pregadas Aqui nesses doze dias Que serão pregadas Que serão pregadas Legenda Adriana Zanotto